Cada dia mais nosso, cada dia mais feliz Tudo aqui se transformou, como a gente sempre quis Nosso orgulho está de volta, onde quer que a gente vá Tem a força do trabalho, que mudou esse lugar Nos momentos mais difíceis, ele sempre está presente Com coragem, com amor, pra cuidar da nossa gente Por isso eu quero de novo, Rogério é meu prefeito Quero 19, eu quero trabalho, eu quero respeito Por isso eu quero de novo, Rogério é meu prefeito Quero 19, eu quero trabalho, eu quero respeito Cada dia mais nosso, cada dia mais feliz Tudo aqui se transformou, como a gente sempre quis Outros tempos, outra história, tudo aqui está diferente Osasco é nossa de novo, orgulho da nossa gente Por isso eu quero de novo, Rogério é meu prefeito Quero 19, eu quero trabalho, eu quero respeito Por isso eu quero de novo, Rogério é meu prefeito Quero 19, eu quero trabalho, eu quero respeito Por isso eu quero de novo, Rogério é meu prefeito Quero 19, eu quero trabalho, eu quero respeito Por isso eu quero de novo, Rogério é meu prefeito Quero 19, eu quero trabalho, eu quero respeito